3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 23,25 I'm on a rampage, mask on my damn face Mask on my 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 face O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?